Mas, meu Deus, é que eu devo a honra da visita do meu filho no meu local de trabalho. É, é... Tudo bom? É que eu preciso levar um papo com você. Um papo? É, de um lance que rolou. Ah, Bernardo, pelo amor de Deus, você não andou me aprontando mais alguma, não, né? Não, é que... Ô, pai, é que eu... Eu... Bernardo, eu tenho uma reunião daqui a pouco, dá pra... Eu acho que eu tô com um problema. Não sei se é um problema, pode não ser, não. Dá pra você ser mais objetivo, meu filho? Tá rolando um lance meio esquisito, pai, eu tô com umas coceiras, saca? Uma coceira? É. Onde? Lá. Lá? Aonde? Lá. No pé? Não, pai, pra cima. Na barriga? Abaixo. Bernardo, você tá com coceira no pingolim? Ua! Pai, pingolim? Dá um tempo, né, pai? Pingolim, pô? Ah, então você não tá com coceira no pingolim? Tô, mas tem uma palavra menos ridícula, pingolim, pô. Você indica o que achou uma palavra ridícula? Você tá sentindo mais alguma coisa, não? Eu tô indo no banheiro toda hora fazer xixi e... Tardendo pra caramba. Pai, acabou de ser uma mancha amarela na minha cueca, pai. Ah, Bernardo, pelo amor de Deus! Você não tá transando sem camisinha, cara? Não, pai, não... Eu sempre uso camisinha, pô. E no dia da festa, pintou um lance e... Eu não ia dispensar, né? Bernardo, você já tem 18 anos, será que você não aprendeu ainda? Que não dá pra transar sem camisinha, cara? Só foi dessa vez, pô. Você me apasta uma vez pra gente pegar uma doença. A gente vai no médico, no doutor Nelson, agora. Vambora. Valentina! Vem cá, corre! Gente, gente, presta atenção. Eu já mudei o texto do abaixo-assinado Pica, Serjão. Boa, boa, boa. Agora, você pode me dizer, por favor, qual foi a justificativa que você arranjou? Ah, então, eu foquei no lado profissional, né, gente? Claro. Disse assim. O professor Serjão tem muito mais paciência, jeito e sensibilidade para lidar com jovens. Ponto. É, não deixa de ser verdade, né? O Barbosa era um tosco. É, exatamente. Eu disse ainda que nós nos sentimos muito mais à vontade com o professor Serjão do que com o Barbosa, que sempre foi muito ríspido e excessivamente exigente. Ah, não, gente, peraí, peraí. Eu tô péssima com essa história. Por quê? Por que eu consigo imaginar a cara do Barbosa quando vê isso aí, Ju? Para com isso, você nem conheceu o Barbosa. Mas eu consigo sentir a tristeza dele, gente. Eu acho que a gente vai precisar abraçar muito eles. Não é em nada, Juju. O Barbosa nem vai ler isso aqui. Quem vai ler vai ser o livramento. Ponto. Gente, vocês assinam? Olha, uma coisinha assim. O Barbosa aqui, me desculpe, mas domingo a gente vai ser a primeira a assinar esse... Ai, meu Deus, esse abaixo-assinado, meu velho. Caneta, caneta. É, não, depois passa pra mim que eu também quero assinar. É, eu também quero. É sempre ótimo ter um homem bonito por perto, né? Não, gente, eu vou assinar. Claro que eu vou assinar. Mas que é trincheiro. Ah, gente, vai um pouco perto. Ó, assinado. Não, eu sei. Ai, cara, que saco. O Bernardo não chega nunca. Beto, fala aí, onde é que o Bernardo foi, hein? Foi? Aonde o Bernardo foi? Eu já falei que eu não sei. Já falei. Ah, não sabe? Acabou de falar que ele foi um saco com o pai dele, Beto? Essa história tá muito mal contada, mas o Bernardo vai ter que se explicar comigo. Pô, vocês são um saco, meu irmão. Vocês ficam fazendo terrorismo na cabeça do cara. É por isso que ele tá desperdido na gente. Ai, não me fala em terrorismo que eu lembro logo daquela louca lá do colégio. Ai, creio. Mas é bom lembrar mesmo, viu? Tá ligada que você tá na meira dela, Tati. De que vocês tão falando? Vocês tão falando da maluca lá, que... E bem lá, Denki, que usa aqueles negócios lá. Ela te ameaçou? Não, não. A Bia acha que sim. Só porque eu falei mal da roupa dela. É, ela lançou um salaman... Sei lá o quê. Uma parada assim, cara. Certeza, a Tati deve estar jurada de mortos. Tá boa. Se eu fosse tu, eu tomava muito cuidado com essa galera. Meu irmão, eles são vingativos demais. Sério? Seríssimo. Tu não tem ideia. Esses caras, eles são fanáticos. Eles matam sem culpa. Eles acham que eles vão ser recompensados com virgens que vão servir eles por toda a eternidade. Mas o que a garota ia querer com virgens pra toda a eternidade? Sei lá. Pros homens, tem mulheres virgens. Eu acho que pras mulheres, tem homens virgens. Ai, credo. O homem virgem deve ser horrível. Ah, tem gosto pra tudo, né? Às vezes ela quer ser a professorinha. Ah, Beto. Três, vira essa boca pra lá. E essas coceiras? Quando é que começaram? Há uns dois dias, doutor. E faz xixi toda hora? Arde muito? Toda hora e arde bastante, sim. E aí, Nelson, tem ideia do diagnóstico? Eu recolhi um pouco de material pra mandar pro laboratório. Mas pelos sintomas, o nosso garotão está com uma bela blenorragia. Blen... Blenorragia? A popular gonorreia. Ah, Beto. Mas e aí, doutor, é grave? Ah... Mas e aí, doutor, é grave? Ah... E aí, doutor, é grave?